Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas depois de um ônibus cair de um viaduto perto de Veneza, na Itália. O motorista e duas crianças estão entre as vítimas. Muitos turistas estrangeiros estavam a bordo. Segundo a polícia, o veículo saiu da estrada e despencou de uma altura de mais de 10 metros. O ônibus pegou fogo logo depois da queda. A causa do acidente ainda está sendo investigada. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos, hein? É só clicar no inscreva-se aí, bem embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações. Ative também o sininho para receber as 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 notificações.